Me conta, você tem 16 anos? Se a resposta for sim, você já pode fazer o título de eleitor. Hoje, alguns estudantes de Blumenau fizeram o documento durante um evento da Justiça Eleitoral e o objetivo é conscientizar jovens, né, e esse recado também serve para os pais, avós e os familiares, né, que incentiva aí os jovens a participar da eleição. Vamos dar uma olhadinha? Carolina, aluna da escola João Vídima, em Blumenau, tem 17 anos. Pela idade, ainda não é obrigada a votar, mas já tem direito ao voto. E foi na própria escola que ela fez, na manhã desta quinta-feira, o primeiro título eleitoral. A gente precisa ter essa iniciativa para melhorar o nosso país. A gente tanto fala, mas ninguém toma a iniciativa de fazer o título. Então, eu acho interessante todo mundo votar. Quem tem a oportunidade, quem pode votar. O mesmo aconteceu com o William, que já completou 18 anos de idade. Para ele, o voto já é obrigatório. Não tinha feito, até porque eu não sabia como fazer, né. Aí agora, como veio essa oportunidade na escola, eu acabei aproveitando para descobrir. Está na hora também já, né. A escola do bairro Itopava Norte recebeu o evento da campanha Hashtag Bora Votar, da Justiça Eleitoral. 20 estudantes tiveram a oportunidade de fazer o título de eleitor e mostrar aos demais colegas como é simples dar esse passo em prol da cidadania e da democracia. Você faz essa escolha desde sempre. Quando você está em sala de aula, que você escolhe o seu líder de classe, você está participando de uma eleição. Quando você escolhe a roupa que você vai sair de casa, você já está elegendo aquilo que é melhor para você. Os jovens que completam 16 ou 17 anos antes das eleições do ano que vem, já podem então fazer o título de eleitor. O voto continua sendo facultativo, a mesma coisa do título eleitoral. E o mais fácil agora é que, já que a biometria não está sendo exigida pela Justiça Eleitoral devido à pandemia, é possível fazer tudo aqui, na palma da mão, na internet, através do celular, do computador. Em cinco minutos, o jovem já pode ter o seu título de eleitor digital e quem sabe até participar da eleição do ano que vem. O site para fazer o primeiro título é o do Tribunal Regional Eleitoral. E a intenção do TRE é conscientizar jovens que já poderiam votar e estão deixando de exercer esse direito. Em 2010, Blumenau tinha 220 mil eleitores e tinha 1.500 jovens que eram facultativos, que se tornaram eleitor. Hoje, dez anos após, Blumenau aumentou o seu eleitorado para 250 mil eleitores, mas o eleitor jovem diminuiu de 1.500 para apenas 500 jovens. A ideia da Justiça Eleitoral é essa, é resgatar o interesse, o envolvimento, para que a gente possa novamente ver a política como algo bom e não deixar o que é ruim prevalecer. Basta entrar no TRE Santa Catarina, jovem eleitor, bora votar. Em cinco minutos, você preenche os campos que ali estão no seu smartphone e já sai com o seu título digital, totalmente digital. Esses adolescentes, agora sim, poderão já comparecer às urnas em 2022 e decidir diretamente o futuro da nação. Foi bem fácil, é bem prático. Vai votar? Com toda certeza. Estudar bastante, né, para não escolher o errado. Estudar bastante, né, para não escolher o errado.